Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um ônibus, hoje em Curitiba. O carro teria invadido a preferencial. Chovia bastante no momento dessa batida, que foi registrada no bairro Novo Mundo. Dos cerca de 80 passageiros, dois foram levados para o hospital com ferimentos moderados. Uma mulher bateu a cabeça no vidro do ônibus. O motorista do carro ficou preso nas ferragens e uma das portas do veículo teve que ser arrancada para o resgate. Apesar dos ferimentos, o condutor estava consciente e disse aos policiais que não percebeu que avançou a preferencial.